E aí, bro? Suave? Vamos dar uma apostada hoje, mano? Cês tão ligado que hoje eu vou fazer um bagulho muito louco aqui, meu? Hoje eu vou tentar fazer o impossível, tá ligado? Eu vou depositar uma skin minha aqui de 10 dólares E vou tentar fazer virar uma faca Eu acho que eu não vou conseguir, mas vamos tentar, né, mano? Vamos tentar Caraca, essa imitação de mauzão tá uma merda, né? Mas, vamos lá Eu estou aqui em um site de apostas, galera, porque eu vou fazer uma loucura Eu vou depositar aqui uma skin de 10 dólares, né? Mais precisamente, 11 dólares E eu vou tentar fazer ela virar uma faca, mano Não sei se eu vou conseguir Deixa eu aceitar aqui a proposta É skin minha mesmo, mano, é skin minha mesmo Tá valendo dinheiro aqui o bagulho E, velho, eu tô com medo Aceitei a proposta aqui, mano E, mano, eu tô nervoso, velho Eu tenho ali 11 dólares e 500 e pouquinho E vamos lá Eu tô naquele site que é uma roleta que tem 4 opções Uma que multiplica por 50 vezes Outra por 5, outra por 3 e outra por 2 vezes Ah, mano, o bagulho tá louco Ah, não, não vai cair dourado, né? Por favor, não cai dourado porque eu queria pegar Já comecei mal porque eu perdi um dourado, mano Eu perdi um dourado, mas fazer o quê? Velho, eu vou apostar alto aqui, mano Tô confiando que vai vir ali um vermelho, mano Então eu vou colocar 5 no vermelho, velho Por favor, se eu acertar, eu já vou ganhar 15, mano Eu vou pra 21 Eu praticamente vou dobrar o meu dinheiro Por favor Vermelhão Vermelhão Eu tô sentindo que vai vir vermelhão, hein? Vai vir vermelhão, vai vir vermelhão Aaaaaah Pode entrar por seu tempo Ó, caiu outro vermelho Eu não apostei O que eu faço agora, mano? Eu não sei, velho Eu não sei Eu vou tentar No azul, velho Se eu ganhar Eu já ganho, no caso, 10 pontos Ou seja Dá bom também, mano Dá bom Vamos torcer pra cair azul É, não vai cair azul, não, cara Não vai cair azul, não Ou vai Ou vai Ou vai, malu Caraca Tchuuu Fiquei com muito medo de cair dourado, mano Meu Deus Tá, tamo com 29 Dobramos já a nossa grana Vamos fazer uma lucura alta Eu acho que vai ir vermelho de novo, cara Então eu vou colocar só 3 Vou colocar 3 pra ganhar 9, mano Deu tempo? Deu tempo Então, por favor Vermelho, mano Vermelho Será que vai vir vermelho? Eu acho que vai cair Uh, caiu preto Aluca, chegou a hora da gente apostar alto Então eu vou colocar 1 no dourado Porque eu tô com medo de cair dourado Eu não apostar naquele negócio E vou colocar altão, mano Vai ser 10 pau Meu Deus, que loucura 10 pau aqui no vermelho Por favor, vermelho Por favor, vermelho Se não cair vermelho Eu tô ferrado, cara Se não cair vermelho Eu tô ferrado, cara Oh my God Mano do céu Eu tô, 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 tô bem, cara Tô bem Vamos colocar 1zinho no dourado ali Só de Bix E eu tenho 4, né Então eu vou colocar 4 aqui Nossa, mano No azul, velho Se vier azul agora É GG demais, mano A gente vai ganhar 20 Vamos pra 60 Só que eu acho que não vai cair azul não, velho Eu acho que não vai cair azul não Ou... Ai, caraca Mano do céu Deixa eu ver se já dá pra pegar uma faca, mano Não sei se já dá pra pegar uma faca Com 60 dólares Se pá dá Se pá dá Já dá pra pegar uma faca, mano Só que eu não quero essa faca não, velho Essa faca aqui é muito, muito lixosa Vamos ser um pouco mais ganancioso, cara Vamos ser um pouquinho mais ganancioso Aqui eu vou colocar 5 no vermelho, cara 5 no vermelho E só 1zinho no dourado Se cair o vermelho, mano Aí o bagulho fica louco, velho Aí o bagulho fica louco Meu Deus do céu, velho Eu sou um mito Eu sou um mito Mano, tem a versão aqui Star Trek Da nova AWP Então, mano Ela custa 76 dólares, velho Eu tenho quase isso já Eu já tô com quase 76 dólares Então vamos tentar pegar essa AWP De cara Só com uma jogada Vamos lá, mano Vamos tentar, velho Eu vou colocar 1zinho no dourado E eu acho que eu preciso De 5, né, velho Eu acho que eu preciso de 5 Então eu vou colocar 5 no vermelho Se eu acertar agora Eu ganho 15 Aí 15 vai dar É... 78, eu acho É 78 É pra ganhar aquela AWP Star Trek, mano É pra ganhar aquela AWP Star Trek Sai da azul Ah, não, azul não Se eu apostasse no azul Teria que ganhar uns 25 pau, hein, mano Seria ótimo Velho, mas eu vou persistir no vermelho Cara, eu vou persistir no vermelho Eu acho que vai cair vermelho Vai lá, mano Que loucura, velho É pra ganhar 80 dólares, mano Por favor, time Por favor, time do Brasil Sai do azul Sai do azul Sai do azul Vermelho, 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 vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Dá pra pegar a nova arma Star Trek, meu Star Trek, meu E vou aceitar aqui a proposta de troca, mano Ai, meu Deus do céu Tô muito feliz, mano A nova AWP Mano do céu Joe no creo Olha que lindeza Olha que lindeza AWP Star Trek Sou em febrero Sou em febrero I wanna be with you We can't let this slip away You know that I want you to stay Cause I wanna be with you I wanna be with you Don't run away We can't let this go to waste I don't want nobody else Don't let this go to waste Don't let this go to waste I just wanna let you go I wanna be with you I wanna be with you